Oi, incríveis! Eu já falei pra você sobre o Evernote aqui algumas vezes e hoje eu vou ensinar como é que eu uso. Eu não vou no site, né? Eu baixei o aplicativo, então eu uso o aplicativo no meu laptop e o aplicativo no meu telefone e sincronizado. Então é bem legal, porque eu posso usar qual tiver mais fácil no momento. Então agora eu vou te mostrar o passo a passo. Aqui eu vou entrar, vou botar Evernote no Google, aí eu entro no site da Evernote. E ali eu tô mostrando pra você, ali em cima, ó, tem um elefantinho que eu já tenho essa extensão do Google Chrome. E eu aperto ali sempre que eu quiser guardar alguma coisa da internet. E ali, esse lado você registra, né, pra se você não tiver conta ainda. Se você tiver conta, você faz o login. Se eu não tiver conta, você vai registrar e vai colocar seus dados e abrir uma conta, né? É de graça. E aí quando você entrar, você vai ver essas três opções, você escolhe o plano gratuito. Ok. E aí a gente tá entrando aqui nessa conta que eu fiz. Eu fiz um outro tutorial desse e eu fiz essa conta pro tutorial pra te mostrar como é que funciona. E eu usei outro e-mail. Então, isso que você tá vendo aí. Essa não é a conta que eu uso normalmente. Aí eu tô mostrando aqui como é que é o site. Só que eu não gosto do jeito como o site é. Eu prefiro muito mais o aplicativo. Aí eu tô mostrando todas as ferramentas, né? Mas eu vou mostrar isso tudo de novo lá no aplicativo. Vou te mostrar como é que acha o lugar onde baixa o aplicativo, ó. Você entra ali na sua conta, onde tem o seu nome. E aí tá ali, ó. Baixar o aplicativo. Aí você faz o processo de baixar o aplicativo. E vamos entrar lá. Eu parei esse processo porque eu já tinha feito isso antes no outro tutorial. Mas é simplesmente, baixa o aplicativo e eu vou te mostrar lá dentro, tá? Aí agora eu tô fazendo o login. Fiz o login no aplicativo. É isso aí. Aqui é dentro do aplicativo. Ele fala pra eu confirmar pelo e-mail. Faça isso, tá? E aí, é... Olha só como é que é no aplicativo. Ali esse verde cruzinha é pra você colocar, iniciar uma nova nota. Tá vendo como ele fica mostrando como as coisas funcionam ali dentro? Tem um lugar que ele mostrou ali, ó. Eu tenho um reloginho que é pra fazer os lembretes. Depois eu vou falar mais sobre isso. E ali é o título do caderno. Qual o caderno que você tá usando no momento. Quando você não coloca em caderno nenhum, ele vai ficar escrito assim... É um... Um... Não sei qual é o nome que vai estar escrito. Em inglês tá escrito to file. Quer dizer, ainda para você organizar. E aqui os cadernos que eu criei da outra vez. Tô mostrando. Então você pode criar vários cadernos. Quantos cadernos você quiser. Eu tenho muitos. Esses que eu criei no exemplo da outra vez. Então você pode, no verdinho, você cria a nota. E ali você pode, do lado onde tá escrito caderno, tá vendo? Notebooks. Eu acho que quando você baixar aí no seu computador, se tiver todas... Toda a opção escolhida pra português. A maioria das coisas vão estar em português. Eu fiz o máximo possível pra ficar português. Mas algumas palavras continuaram em inglês. Então no notebook seriam os cadernos. Você pode apertar ali e criar lá em cima ali, ó. É, tá cruzinha. Pra você criar o caderno novo. O que que eu tô mostrando aqui, ó. Ah, você pode sincronizar, tá vendo? Você pode fazer um monte de coisa ali em cima. Várias opções. Aí eu tô procurando. Ali são as opções que eu tô procurando pra ver se eu consigo fazer tudo ficar em português. E acabei que eu não consegui. Ali, ó. Aqui que você aperta pra montar o caderno novo. Aí você bota o nome do caderno. Eu gosto de usar emojis também. Aí no exemplo eu não usei. Mas eu acho que fica fácil de achar cada caderno. Então eu uso emojis. Ou às vezes eu boto com umas letras maiúsculas. É, pra eu achar mais rápido. Mas se tem um caderno que eu uso muito. Eu vou mostrar depois como é que você marca ele de um jeito que você acha ele. Aí você pode... Você vai escolher entre privado e compartilhado. Se você escolher compartilhado. Tá aparecendo isso porque eu não fiz essa parte do e-mail. Mas se você quiser compartilhado. Você pode manter um caderno com outra pessoa. Você bota o e-mail da pessoa ali naquele quadradinho que apareceu. Aí normalmente você consegue fazer isso. De arrastar pro lado ali. E ir arrumando as coisas do lado. É que aí nesse exemplo eu não tava conseguindo fazer isso. Normalmente eu consigo fazer isso. De arrastar, puf, ir pro ladinho. Mas eu acho que eu não consegui. Porque eu já tinha feito isso. Aí se eu apertar nas estrelinhas. Nas estrelinhas. Nos selecionar. Nos favoritos. Eu vou achar já os cadernos que eu tinha posto ali. Que os favoritos nesse exemplo ficaram escondidos. Tá vendo? Favoritos é aquilo que tá escrito ali. Shortcut. E no celular eu vou mostrar como é que é mais bonitinho. Tem uma estrelinha. E você acha os favoritos embaixo da estrelinha. Ali é o shortcut. Aí que eu descobri que você aperta ali. Aí os favoritos estavam já ali embaixo. Tá vendo? É que geralmente no meu aplicativo isso aí já fica aberto. E ali embaixo tem os notas recentes. As coisas que você recentemente escreveu. Aparecem ali embaixo pra você achar mais fácil. Aí eu tô mostrando como é que abre uma nota. Tá vendo? Você abre uma nota dentro de um caderno. Se você tá com o caderno aberto. E você aperta o sinal de cruzinha ali. Ou mais. Você vai colocar uma nota dentro daquele caderno. Então esse caderno pode ficar cheio de anotações. Cheio de páginas, né? E é assim que eu faço o diário. Eu vou colocando pra cada dia uma página. Ou nos cursos também que eu vou seguindo. Cada exercício uma página. Ou então você pode fazer também. Em alguns casos eu vou mostrar depois como é que eu faço. Uma página só, dependendo do que é. Em vez de ficar fazendo várias páginas. Faço várias páginas quando é dentro de um caderno. Ah, aqui eu tô mostrando como é que faz uma página só. Eu gosto muito de usar esses quadradinhos que eu vou marcando o que eu já fiz. E além de marcar o que eu já fiz. Eu também gosto de colocar uma cor mais clarinha. Pra eu ver rápido o que já tá feito e o que não tá feito. E aí quando eu for procurar o que eu preciso fazer. O que ainda tá por fazer. Eu vejo rápido que a cor é... É de se destaca, né? Então além do quadradinho. Eu uso também as cores. Olha que legal. Você pode colocar. E as minhas cores que eu já uso com frequência. Ficam guardadas ali naquele quadradinho. Isso eu acho super legal. Aí eu tô mostrando mais. Ah, eu adoro essa linha. Quando eu faço uma anotação só pra uma coisa, sabe? Que vai mantendo que essa folha pode ficar enorme, né? Então aí eu vou separando ela com esses tracinhos. Adoro. E aí agora eu vou mostrar mais o que você pode fazer. Pra organizar e separar os seus textos, ó. E aí ele foi automaticamente. Ficou naquele cinza clarinho que eu usei da última vez. Porque ele copia a cor que você usa por último. Tá vendo? Todas as minhas cores que eu normalmente uso, fico ali guardadas. E o mais recente, o que você selecionou, fica no quadrado grande. Que é fácil de você ficar achando de volta. Olha que legal. Aí eu adoro esse... Esse... Como é que fala? Highlighter. Esse amarelo brilhante aí. Eu esqueci o nome disso. Acho super legal. Porque se tinha uma coisa que é importante, eu vou lá e passo ele em cima. Então use. Que é muito legal esse. E aí eu posso fazer várias listas, tá vendo? Às vezes eu faço listas assim de hoje. Aí a lista do dia seguinte. Aí listas pra coisas diferentes. Rectos separados assim com essa linha no meio. E aí fica tudo bem organizado. Eu acho fácil. E faço um monte de coisa aí. E muita coisa no Evernote. Aí são umas listas que eu fiquei brincando no tutorial que eu fiz antes pro curso do Diário de 30 Dias. O que que eu tô mostrando aí? É que você... Ah! Como que eu escrevo no Diário da Lei da Atração? Eu abro no Diário. Aí coloco data. Eu coloco a data desse jeito aí. Todo dia. E aí coloco o dia da semana do lado. Todo dia que eu vou escrever no Evernote, né? Porque tem dias que eu prefiro no caderno. E aí eu começo a escrever. Faço as afirmações super incríveis. Ou então eu faço um exercício do diário. Ou eu misturo tudo. Cada dia de um jeito. E aí eu abro um diário novo quando muda de ano, né? Então eu tenho um diário pra cada ano. Aí você pode criar um lembrete. Isso aí eu nunca uso, mas deve ser bem útil. Você pode criar um lembrete pra certo dia, certa hora. Te lembrar de fazer alguma coisa. Pra isso eu uso outro aplicativo no celular. Então agora eu tô no aplicativo dentro do telefone, tá? Quando você abre ele no telefone, ele aparece assim. Todas as suas notas recentes em ordem. Em ordem de quando foi a última vez que você usou, né? E essa estrelinha, essa cruzinha aí verde é onde você aperta e começa a escrever. E depois você pode organizar, né? Tipo, você tava escrevendo pra qual caderno. Tá? Então a primeira coisa que você faz é apertar o verdinho. Aí eu tô mostrando. Ó, eu tô dentro desse caderno. Você pode ficar organizando as coisas. Geralmente o que eu faço é aperto o verdinho, escrevo. E depois eu coloco no caderno certo. Ou então eu deixo só no conjunto de notas mesmo. Aí eu adoro isso. Que você perdeu alguma anotação. Quer lembrar que você anotou alguma coisa. Coloca uma palavra-chave aqui. E você acha qualquer coisa que você escreveu antes. Então eu uso muito isso. Muito prático. E aí são... Tá vendo? Aí que eu tô mostrando onde você acha as... Como que fica na estrelinha. Tem uma estrelinha pra marcar o seu... O que que eu tô fazendo aí? Anota que eu sempre abro, é o que eu falei antes. Mas e aí tem a estrelinha. E olha só que legal que tem a... Você botar a foto ali. Você pega uma foto que você... Às vezes eu boto print aí. Se você me manda um comentário de alguma ideia legal pro vídeo. Eu boto... Pego a foto do print do comentário. E coloco aí com anotações de ideia pro vídeo. Tem um lugar... Deixa eu ver. Depois eu vou falar isso. E aí depois que você escreveu, tá vendo? Você procura o caderno que você quer colocar ele. A sua nota, né? Aí tá vendo todas as opções. O que você pode fazer? Pode duplicar uma nota, por exemplo. Ali a estrelinha que eu tava falando antes. De tudo que é... Que você usa com mais frequência. Você coloca ali. E aqui eu abri um caderno. Tipo... Ah, como que eu anoto os sonhos, né? Eu coloco as palavras-chave. Ali onde eu escrevi o sonho no título. Eu coloco palavras-chave do sonho. E aí eu descrevo o sonho. Ali eu tô mostrando como é que... Ó, você pode gravar... Você aperta no microfone. Você pode gravar a voz. Então se você não estiver podendo anotar. Se você quiser gravar algum som de alguma coisa. Você pode colocar... Apertar ali. Eu nunca uso isso. Mas achei super legal. E tem essa possibilidade. Ali pra você arrumar as coisas. Deletar. Organizar. Mudar de ordem e tal. Tô mostrando as... Então, espero que tenha ficado claro. Espero que você use. E consiga usar, né? Porque eu lembro que eu demorei. Eu sempre quis usar. Mas demorei pra usar que eu não sabia como. E agora eu acho super fácil. Então espero que eu te ajude a fazer o mesmo. E divirta-se. Que fica tudo muito mais organizado aí. E tudo num lugar só. E é bem legal de escrever o diário desse jeito. Porque fica bem privado. Aliás, você pode colocar senha no diário. No caderno. No Evernote, né? O Evernote mesmo tem senha. Mas você pode fechar um caderno, por exemplo. É... Botar senha. Então fica bem... Seguro. E tem bastante gente que me escreve perguntando isso. Então até amanhã. Até o próximo vídeo. Não esquece de curtir. Porque você super curtiu. E vai usar o Evernote. Me fala se você já usa. Me fala se você aprendeu alguma coisa que você ainda não sabia que dava pra fazer. E... Tchau.